É que tá morrendo alguém Segura DJ Certo família, agradeço a atenção de todos Essas muitas são do meu trabalho Aprendei pra vocês o meu parceiro MC Osama Certo, nossa quebrada Vamos fazer uma junta e vai cantar no B&R Aê, tem que ir com a cheta, amor Osama, manda a frente Ata novia do avião Tem falta de risco Quando de novo eu passei Portada na faixa Tá pegando a bala Do meu trabalho chato Tinha uma alça e grate a vocês É que eu já vi até o avião Tem falta de risco Quando de novo eu passei Portada na faixa Tá pegando a bala Do meu trabalho chato Tinha uma alça e grate a vocês Pega em meu carro E não saia de marcado Eu coloquei no tron O meu aqui bolado Esse é do dia, do segundo dia acelerado E na minha direção Exatamente, tá filmado Encostou do lado Se apresentou, você é tão normal Falou pra ela Sem o mundo mais E no destinar Sinto que a filha Vem, vai na canção Não pode abrir a cura Eu falei bem, coração Não tava lá Só eu derrubar até o chão Quando a vinha vem curada Não pode ser Cada filha tá vazio Eu falo é triste Quando de tarde eu passei Cortando a rapaz Toda a música vai comer Eu também chora Igual elas, amigas E não vai ser Segura, DJ Eu vou deixar que saia com a minha Eu vou deixar que sim com o flota Foi mais um trabalho Com o Oeste Agradeço ao Betinho A todo o pessoal Que me der por trás da festa Com a solidariedade O jeito que... Esse aqui é meu parceiro Osama São Remo, Zona Oeste Tamo junto e misturar É, nós tamo junto É do Oeste Coratão, Coratão Coratão, Coratão Coratão da sensação Ela gosta do dinheiro E joga o sal Coratão Coratão, Coratão Joga dinheiro Por volta Patricinha fica louco Pra andar no meu cavalo Eu vou falar das filhas Que são tudo interesses Não importa se tu é casal Só quer saber de cura Ela gosta da batida Que anda de casa e portada Vou cortar essa luz E o gosto abarrofado E quando chegar no baile Pega dinheiro Por volta Só a vizinha fica louco Pra andar no meu cavalo E se dizem que eu tô pra lá Que é rio, tô sossegado Olhar no rio piquet Fechar com o meu tarefa Coratão, Coratão Coratão da sensação Ela gosta do dinheiro E só me dá meu coisão Coratão, Coratão Joga dinheiro Por volta E se dizem que tá louco Pra andar no meu cavalo Segura, DJ Eu vou falar das filhas Coratão do corre Final de semana É do lado Nascer Já tá novinho Chorão Tá no cheiro O que eu faço fazer Tá descontado no rádio Os parceiros Não tá encostando Já bateu Não vai nessa roupa de água É só buscar Não vai Se tem uma vaga Não vai ser colorado Não vai pra falar Não vai ser Só te vejo Noi Os parceiros Se rebote Com parte de apesador De onde a gente caiu O que eu faço fazer A minha vida O que eu faço fazer A minha vida O que eu faço fazer 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 O que eu faço O que eu faço É o que eu faço É o que eu faço A uma rada é o povo O que eu faço É o que eu faço É o que eu faço O que eu faço Ele pegará O que eu faço . . . . .